O gerente enlouqueceu, ou como diria aquele apresentador daquela famosa emissora Loucura, loucura, loucura É, isso aí, o governo federal, na data de ontem, dia 7 de abril de 2020 Publicou uma medida provisória que pretende a liberação de até um salário mínimo Ou seja, R$ 1.045,00 para todo trabalhador com dinheiro no fundo de garantia E a extinção, isso mesmo, a extinção do fundo PIS-PASEP Se você quiser saber maiores detalhes sobre isso, fica aí que eu já volto Enquanto isso, não esqueça, curta esse vídeo, siga e se inscreva nesse canal E toque o sininho para receber notícias e informações todas as vezes que eu publicar um vídeo novo Olá, meu nome é William Carvalho, eu sou advogado Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal Hoje, nesse vídeo, para falar sobre a MP 946 de 2020 Ela que propõe a liberação de até um salário mínimo do fundo de garantia Para todo trabalhador e toda trabalhadora que tem contas vinculadas ao fundo de garantia A grande crítica a essa MP é sobre a extinção do fundo PIS-PASEP Isso mesmo, o fundo PIS-PASEP está extinto com essa MP E todo o valor desse fundo, mais de 20 bilhões, será remetido para o fundo gestor do fundo de garantia A crítica se dá porque o fundo PIS-PASEP paga, garante a todo trabalhador de baixa renda Até um salário mínimo por ano Isso mesmo, se você não sabe, todo trabalhador tem direito ao que nós chamamos de abono salarial Ou o décimo quarto salário Todo trabalhador que tenha, no mínimo, 5 anos de registro em carteira E até, recebido no ano anterior, até 2 salários mínimos Veja, o fundo PIS-PASEP é essencial para a renda e para as famílias de baixa renda e para a classe média baixa Extingui-lo é atacar frontalmente a vida dessas pessoas e as suas rendas Concordo que deva haver medidas emergenciais e urgentes para socorrer as famílias E sim, o fundo de garantia é um fundo propício para isso No entanto, a medida de extinguir o fundo PIS-PASEP é quase que criminosa, é absurda Isso vai ferir quase que de morte as famílias brasileiras Porque vai tirar delas, anualmente, um valor que pode ajudá-las no pagamento de contas diversas Talvez para você, R$ 1.045 não pode não ser nada Mas tem muitas famílias que com R$ 1.045 conseguem passar 2 até 3 meses pagando contas Então, eu espero que o Congresso Nacional barre esse ponto Derrube esse ponto, vete esse ponto da medida provisória E dê prosseguimento aos outros pontos que são positivos Sim, estou dizendo aqui que os outros pontos são positivos A medida é pertinente, ela é positiva nesse aspecto de liberar valores do fundo de garantia Mas ela é cruel quando ela extingui o fundo PIS-PASEP Então, falando mais propriamente sobre a medida provisória Ela libera até um salário mínimo para todo trabalhador Toda trabalhadora que tem conta vinculada ao fundo de garantia Até um salário mínimo A começar das contas mais baixas para quem tem mais de uma conta Então, vai liberando os valores até somar R$ 1.045 E você não vai precisar pagar tarifa bancária nenhuma Caso precise transferir esses valores para uma conta da sua preferência Falando nisso, os correntistas da Caixa Econômica E aqueles que têm poupança na Caixa Terão prioridade no pagamento E receberão o crédito até de maneira automática Podendo negá-lo E caso não seja feita a negativa De imediato, você vai poder fazer essa negativa até o dia 30 de agosto de 2020 Não se esqueça Na dúvida, consulte sempre um advogado Ou um advogado da sua confiança Ah, e deixe aqui o seu like se eu te ajudei Curta esse vídeo Compartilhe com seus contatos Se inscreva no canal Toque no sininho para se notificar de todas as novidades que eu postar E em breve teremos novos vídeos aqui E novos comentários, novas atualidades E não se esqueça Eu tenho outras redes sociais Me segue lá no Instagram Me segue lá no Facebook E vamos juntos Espalar o direito de maneira simplificada Se tiver alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Até o próximo vídeo Até mais